Pessoal, outro dia me questionaram. Chundi, eu utilizei uma semente pura, com 80 de VC, e uma outra semente incrustada também, que estava escrito 80 de VC. Eu joguei a mesma quantidade por hectare, 5 kg por hectare. Uma formou muito melhor do que a outra. Por quê? Então eu quero desmistificar esse assunto. Acompanhe! Eu peguei duas amostras de sementes para tentar desmistificar um pouco esse assunto. Essa semente aqui é uma semente com 99% de pureza, e 81% de germinação. Então ela tem representatividade 80% de VC, essa semente aqui. Essa semente incrustada ou revestida também tem 99% de pureza, que vocês podem ver que realmente não tem impureza nenhuma, né? São só sementes com 81% de germinação. Então, por que jogando 5 kg dessa e 5 kg dessa, essa formou muito melhor? Por causa da germinação? Não. Os dois são iguais. Porém, tem um grande detalhe. Aqui, nós consideramos o revestimento como um ser puro, né? Então, a gente não consegue separar o revestimento, né? A não ser que a gente descasque uma semente por semente para ver quantos gramas de material que a gente colocou nesse sistema. Então, para facilitar esse processo e o entendimento desse processo, eu fiz o seguinte. Eu fui lá e contei quantas sementes tinha por grama dessa espécie aqui, dessa semente aqui. Na verdade, essas duas são as mesmas sementes, a mesma espécie, que são rosizenses, né? E aqui, nós temos 154 sementes por grama, enquanto a semente incrustada, nós temos 62 sementes por grama. Então, o que aconteceu dentro dessa área especificamente, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu vou pegar uma calculadora simplesmente para tentar exemplificar esse processo. Vamos pegar essa semente aqui, né? É a semente comum, mas pura, né? Se a gente jogou 5 quilos vezes mil gramas, né? Então, daria 5 mil gramas, só que ela tem vezes 99% de pureza. Então, nós temos 4.950 gramas por hectare. Multiplicando, como cada grama tem 154 sementes, então, nós temos 762.300 sementes por hectare. Dividido por 10 mil metro quadrado, nós temos 76,23 sementes lançadas por metro quadrado, e com 80% de probabilidade de germinar. Então, realmente, nós temos 76 sementes. E agora, vamos fazer esse mesmo cálculo com a semente revestida, né? A semente incrustada. Então, se o produtor jogou 5 quilos também, vezes mil gramas, né? Igual, 5 mil gramas, vezes... Aqui também tem 99% de sementes puras. Então, 4.950 gramas. É a mesma quantidade com o mesmo teor de germinação. A única coisa que difere é a quantidade de sementes por grama. Então, aqui nós estamos jogando 306.900 sementes por hectare. Dividido por 10 mil metro quadrado, Então, vai dar 30 sementes por metro quadrado contra 76. Então, são quase 2 vezes e meia a menos sementes por metro quadrado. Então, um tem 76 vezes 80% de germinação. Então, seria em torno de 50 e poucos sementes por metro quadrado. E aqui, umas 24, né? Se tudo correr bem. Então, essa foi a grande diferença, né? Que a gente detectou. Por que o produtor não conseguiria? Então, a dica número 1 seria... Sempre que vocês forem comprar as sementes, tanto pura quanto revestida ou incrustada, é contar em torno de mil sementes, né? E ver quantas sementes... O peso por mil sementes. Ou fazer quantas sementes por grama tem. Para as senhoras e senhores terem um entendimento melhor de quantas sementes estão jogando por hectare, né? Onde que eu aprendi isso? Eu tenho visto muitos sojicultores, né? A gente quer... O meu sonho agora é também plantar uma soja também. E se Deus quiser, a gente vai ser abençoado. E a gente trabalha sempre por peso de mil gramas, quantas sementes por metro linear. Então, hoje eu trovei um pouquinho com um metro quadrado, né? Para tentar facilitar um pouco esse entendimento. E um outro fator extremamente importante, que nós fazemos, a segunda maior dica para entender esse processo, não adianta só levar uma semente pura. Porque geralmente, às vezes, tem algumas sementes que parecem ser puras, né? E ela está gessada, né? Gessada que o embrião não se formou. Então, você vai lá, nossa, que semente linda, maravilhosa! E vai lá ver, na hora que faz, o plantio só dá 25, 30% de germinação real. Então, isso entristece muito. Então, a gente tem... Seria uma recomendação especial, a gente, além de contar quantos gramas de sementes tem por grama, né? Aí, senhora e senhores vão saber quantas sementes por metro quadrado estaria jogando. Mas, também plantar em vazinhos, né? Vou te mostrar nas fotos agora, né? Lá no viveiro. Plantando sem semente em cada vazinho, faz quatro amostragem, né? E aí, vocês vão ter uma média de quantas sementes vão realmente germinar dessas sementes puras, ou da incrustrada. Aí, senhora e senhores terão uma noção real do que pode acontecer nessa propriedade. Então, essa foi mais uma dica. Espero que vocês tenham compreendido melhor. Se ficaram em alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra mim. Às vezes demora um pouquinho pra responder, mas me manda um ponto de interrogação de novo. Seu nome vai lá em cima. Aí, na hora que eu ver, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, a gente tá trabalhando pra tentar fazer uma agropecuária melhor, né? E se vocês puderem me dar uma oportunidade na sua próxima cotação, também te agradeço. Então, nosso muito obrigado, um avante Brasil e até a próxima!